O Lúdico e Musicalização na Educação Infantil, Faculdade Única, professor, professoras, Fernanda Gomes Alves e Marilena Gonçalves Nunes, aluno, Marco Aurélio Celuc e Fragonese, unidade 5, a formação de professores. Nesta unidade será apresentada como sujeito o professor com suas práticas docente, com sua prática docente, a música como ferramenta pedagógica e as implicações da BNCC no novo currículo escolar. 5.1. Introdução. Refletir sobre a formação de professores pressupõe estabelecer uma relação entre a concepção da infância e as exigências requeridas deste profissional para atuar em uma sala de aula. 6. Assim como a percepção da infância vem se transformando ao longo do tempo, a ideia do que é ser um bom professor também passou por transformações significativas. 7. Assim como acreditam-se na influência da ideia de crianças influenciadas pelos aspectos econômicos, políticos, sociais e culturais, 8. O mesmo acontece quando voltamos ao olhar para o professor, que passa grande parte de sua atuação profissional ligado ao discente. 8. Para Araújo 2005, mediar o conhecimento artístico na sala de aula para a educação infantil exige, primeiramente, entender o significado de infância, 9. Que ultrapassa a concepção de desenvolvimento infantil indo bem além, pois torna-se imprescindível compreender as possibilidades e desenvolver as habilidades que precisam ser potencializadas no processo de aplicação da arte e suas diferentes linguagens. 9. A discussão em torno da formação dos professores para aplicação do conhecimento de arte enquanto musicalização cresceu em torno da qualificação pedagógica para a utilização de métodos adequados à primeira infância. 10. Isto porque a base nacional curricular comum, Brasil 2019, para a educação infantil ampliou a carga horária destinada aos campos de experiências que envolvem a arte e suas linguagens, tendo a música como conteúdo obrigatório desde a infância. 11. Neste contexto, exige-se muito mais da formação dos professores em termos de buscar práticas que proporcionem experiências que envolvam a música e suas manifestações. 12. Portanto, torna-se importante compreender que musicalizar significa ampliar o mundo sonoro e desenvolver um ouvinte sensível, oportunizando criação, fruição e contextualização sonora. 13. Quando o processo de musicalização é bem desenvolvido, ele propicia à criança o aumento da atenção, memória, concentração, coordenação motora, socialização, afetividade, linguagem musical, dentre outras habilidades e competências. 14. Entretanto, ainda existem muitos desafios que não permitem que a formação docente aconteça de forma a atender o perfil requerido para proporcionar à criança o seu desenvolvimento pleno, pois, dois pontos, abre aspas. 14. A ênfase na racionalidade técnica tem ocultado a possibilidade de um desenvolvimento profissional do docente mais adequado à sua prática pedagógica, pois, abre aspas, 15. A lógica da racionalidade técnica opõe-se sempre ao desenvolvimento de uma praxis reflexiva, fecha aspas, e fecha aspas, novo a 1997. 5.2. A música no Brasil. Aspectos históricos. Pensar na música no contexto da educação infantil no Brasil nos remete a aspectos lúdicos que se baseiam especificamente na busca da aprendizagem a partir do prazer em aprender. Desta forma, as palavras de Brito, 2003, reforçam esta ideia quando afirma que, abre aspas, O termo musicalização infantil adquire uma conotação específica caracterizando o processo de educação musical por meio de um conjunto de atividades lúdicas em que as noções básicas de ritmo, melodia, compasso, métrica, som, tonalidade, leitura e escrita musicais são apresentadas à criança por meio de canções, jogos, pequenas danças, exercícios de movimento, relaxamento e práticas em pequenos conjuntos instrumentais. Em se tratando da arte em forma de música, que embasam a cultura da criança, estão dois pontos. As brincadeiras rítmicas, com rimas e sem música, também denominadas como parlindas. Os gestos que configuram os movimentos corporais e as brincadeiras utilizadas para fixar ou ensinar nomes, números. Torna-se importante lembrar, conforme já visto na unidade anterior, as cantigas de roda ou brincadeiras de roda, os acalantos ou cantigas de ninar, as adivinhas, os faz de conta, os jogos de improvisação, os trava-línguas, entre outros. Que trazem consigo a caracterização do folclore brasileiro, que vem sendo divulgado garantindo a preservação da cultura nacional. De acordo com o Roça, em 1990, as principais contribuições para a formação do folclore brasileiro vieram dos europeus, dos indígenas e dos africanos. Dos europeus é forte a contribuição com as cantigas de ninar, as brincadeiras de roda, as quadrinhas, os acalantos, além dos altos e das dramatizações, como as pastorinhas e a catira. Dos indígenas temos as contribuições relacionadas às cantigas e danças folclóricas, como caiapós ou caboclinhos, e a utilização de instrumentos musicais, abre parênteses, tambores, flauta de bambu e o macará, fecha parênteses. Da cultura africana podemos ressaltar a influência nas cantigas, nas danças e nos jogos folclóricos, assim como também o uso de instrumentos musicais, como o cachixi, o agogo, o afoxé e o berimbau. Para Brestia, 2003, a música pode ser concebida como linguagem universal, a qual vem fazendo parte da história da humanidade desde as primeiras civilizações. Existem dados antropológicos que registram as primeiras músicas que seriam usadas em rituais, como dois pontos, nascimento, casamento, morte, recuperação de doenças e fertilidade. Ressaltam-se que, com o desenvolvimento das sociedades, a música também passou a ser utilizada em louvor a líderes, como a executada nas procissões reais do antigo Egito e na Suméria. Realmente, a música tem espaço especial na vida das pessoas em qualquer época ou cultura da civilização. Sendo esta uma forma de expressão presente em diversas situações da vida humana. Para se ter uma ideia, existem músicas para diversas atividades, dois pontos. Para adormecer, para dançar, chorar, chorar os mortos, louvar, entre outras. Desta forma, ainda no núcleo familiar, as crianças entram em contato com a cultura musical desde muito cedo e assim começam a aprender suas tradições musicais. Dados históricos confirmam que, na Grécia clássica, o ensino da música era obrigatório. Também já foram descobertos indícios de que já havia orquestras naquele período. Estudos envolvendo Pitágoras, um filósofo grego da Antiguidade, mencionam que ele chegou a demonstrar que determinados acordos musicais, assim como certas melodias, podiam despertar determinadas reações no corpo das pessoas. Assim, abre aspas, Pitágoras demonstrou que a sequência correta de sons, ser tocada musicalmente num instrumento, pode mudar padrões de comportamento e acelerar o processo de cura. Fecha aspas. Bessia, 2003. Béyer, 1988, acreditava que a música constituía uma forma de linguagem desenvolvida após o domínio da fala. Anterior a este autor, Pitágoras, 1973, chamou o mesmo processo de decalage, entre parênteses, defasagem, fecha parênteses, sendo este não um atraso cognitivo, mas um acontecimento que precede o outro. Ainda para este autor existe uma decalage na aquisição da linguagem musical, mas este ocorre em função da linguagem musical ser mais complexa que a fala, pois a linguagem musical constitui-se de um número maior de parâmetros sonoros em relação à estrutura da fala. Novoa, 1997, afirma que, em relação à formação de professores, é necessário estimular uma perspectiva crítico-reflexiva que forneça ao professor subsídios que o estimule a uma auto-formação participada, possibilitando ao docente desenvolver as habilidades importantes para atuar no contexto escolar junto aos discentes, no sentido de contribuir para a formação destes. Entretanto, o professor considera a condição permanente de estar em formação constante, o que implica em um investimento pessoal, exigindo um trabalho livre e criativo sobre os percursos e os projetos próprios, com o propósito da construção de sua identidade enquanto profissional. Ainda de acordo com as ideias do autor supracitado, o professor pode ter o desenvolvimento profissional estimulado a partir da formação continuada, com base em sua autonomia e interesse de aperfeiçoamento constante. Desta forma, a formação inicial ou continuada do docente deve valorizar paradigmas que promovam a preparação de professores críticos e reflexivos para assumirem a responsabilidade do desenvolvimento profissional e a participação inicial e a participação na elaboração e implementação de políticas educativas. A formação do professor requer modelos que perpassam a exploração da teoria e prática em conjunto, instituindo novas relações dos professores com o saber em construção, levando em consideração que a formação desse profissional é constituída pela experimentação, inovação e criação de novos modos de trabalho pedagógico, lançando sobre os mesmos um olhar crítico e reflexivo sobre sua própria ação. Portanto, a importância de ter como base da formação docente a reflexão sobre o processo de ensinar e aprender, lembrando que a prática assume papel preponderante como eixo central na constituição do currículo de formação docente. Cunha, 2001, endossa a ideia apresentada anteriormente, quando afirma que o saber do professor deve ser construído com base no seu cotidiano. Entretanto, ressalta-se que ele não é apenas fruto da vida na escola, uma vez que o mesmo também sofre a influência de outros âmbitos. Tardif, 2002, contribui com esta discussão, afirmando que o principal desafio para a formação de professores se dá na necessidade de construção de um espaço maior para as possibilidades de práticas reflexivas dentro do próprio currículo. Uma vez que o conhecimento dos professores, identificados como habilidades, competências e atitudes, precisa estar vinculado às outras dimensões do ensino e da pesquisa que embaçam o trabalho diário dos professores. A importância da formação do professor, sobretudo educação infantil, reflete diretamente no desenvolvimento da criança, pois é de conhecimento e consenso entre os educadores que a estimulação adequada em bebês e as crianças pequenas contribuem significativamente para que estas desenvolvam a inteligência e as emoções, alicerçando posteriormente a criação e consolidação de conhecimentos e valores. Diante do impacto que as experiências da primeira infância causam no desenvolvimento da criança, torna-se plenamente relevante a reflexão crítica sobre a formação do profissional que terá sua atuação no contexto da educação infantil, até mesmo para ter consciência da sua responsabilidade na formação de outro ser humano. Na lei das diretrizes são apresentadas claramente o que precisa ser repensado na prática, pois esta ainda não é bem definida. Em 1996, a Lei de Digitrizes e Bases da Educação Brasileira, LDB 9394-96 estabeleceu que a educação infantil seria considerada a primeira etapa da educação básica, tendo como objetivo primordial promover o desenvolvimento integral da criança até seis anos de idade. Esta determinação também impacta na formação de professores, pois no artigo 62 da mesma lei é tratado sobre a formação do profissional que atuaria no segmento da educação básica, deixando claro que esta exigiria o nível superior em universidades ou institutos superiores de educação, mas permitindo que atue na educação infantil, bem como nas séries iniciais do ensino fundamental. O Conselho Nacional de Educação 1998 deixa claro a necessidade de adequação da formação do professor, levando em consideração a transformação vivenciada pela sociedade. Assim, prevê que, dois pontos, abre aspas, Os cursos de formação de docentes para educação infantil nos níveis médio e superior devem adaptar-se com maior urgência às exigências de qualificação dos educadores para as crianças de zero a seis anos, considerando as transformações familiares e sociais, as características sempre mais acentuadas da sociedade de comunicação e informação e suas consequências sobre as crianças, mesmo as de mais baixa renda. Fecha aspas. Com a criação do primeiro Plano Nacional de Educação, 1998, a situação apresentada pela LDB 1996 sofre alterações. Este plano estabelece como meta um Programa Nacional de Formação dos Profissionais de Educação Infantil para garantir que todos os dirigentes de instituições deste nível de ensino possuam, no prazo de cinco anos, formação em nível médio e, em dez anos, nível superior, e que os professores que forem atuar nesta modalidade de ensino teriam cinco anos para concluir o ensino médio e 70% deveriam terminar o ensino superior em dez anos. Já na nova versão do Plano Nacional de Educação, 2014-2024, Novamente, as coisas mudam, pois agora a meta 15 do referido plano é determinante, ao referir-se à formação do profissional para atuar na educação básica, lembrando que esta refere-se à educação infantil, ensino fundamental 1 e 2, e ensino médio, pois determina que, dois pontos, abre aspas, todos os professores da educação básica possuam formação específica de nível superior, obtida em curso de licenciatura na área de conhecimento em que atuam, fecha aspas. observam-se que a preocupação é geral entre autoridades, pais e profissional, quando, quando, é, quanto ou quando, aqui está escrito errado, eu vou corrigir aqui, quando se trata da formação de professores, de educação infantil, o Conselho Nacional de Educação manifesta tal preocupação com a formação dos profissionais da educação infantil, quando expõe as exigências de medidas práticas e imediatas entre as universidades e os centros de ensino superior, para permitir subsídios para a formação inicial e continuada para os professores. Ressalta-se também que o educador de crianças pequenas precisa desenvolver habilidades que permitirão estabelecer um ambiente de relacionamentos em que as crianças possam vivenciar e praticar as diversas particularidades e aspectos relacionados ao desenvolvimento de sua personalidade. A partir destas colocações, a partir destas colocações, torna-se notório os desafios a serem enfrentados pelos profissionais da educação infantil que precisam investir na formação inicial e também na continuada. pois quem decide por atuar na área da educação precisa se atualizar constantemente, abrindo-se aos novos desafios da área educacional. Entretanto, embora ainda seja a pauta de muitas discussões, a formação do professor da educação infantil no Brasil – vamos repetir aqui a frase – entretanto, embora a formação do professor da educação infantil no Brasil ainda seja a pauta de muitas discussões, é possível constatar que, apesar das mudanças sociais e políticas ocorridas neste campo, ainda há muito por se fazer, a começar por definir o perfil desse profissional, pois o mesmo ainda não ficou claro nos documentos legais e nem se chegou a um consenso entre os estudiosos da área. Para, além da formação básica ou continuada, não podemos esquecer, dada a necessidade de desenvolver habilidades para trabalhar a musicalização na educação infantil enquanto atividade lúdica, a mesma facilita o processo de ensino e aprendizagem, incentivando a criatividade do educando através do amplo leque de possibilidades que a música disponibiliza. Entretanto, uma coisa é fato, inserir a música no contexto escolar, sobretudo na educação infantil, exigirá do professor uma postura diferenciada, mais dinâmica e interativa junto ao discente. Embora seja possível perceber o nível de exigência ao qual um educador precisa se adequar para trabalhar com a música na educação infantil, também se torna importante conscientizar o professor de que este nível de exigência o permitirá atuar na sala de aula com maior segurança, uma vez que sua responsabilidade de atividade baseia-se no fato de que dois pontos abre aspas. Musicalizar significa desenvolver o senso musical das crianças, sua sensibilidade, expressão, ritmo, abre aspas, ouvido musical, fecha aspas, isto é, inseri-la no mundo musical sonoro. O processo de musicalização tem como objetivo fazer com que a criança se torne um ouvinte sensível de música com um amplo universo sonoro. Fecha aspas. Oliveira, 2001. Quando as crianças chegam à escola, ainda bem pequenas na educação infantil, trazem consigo um conhecimento musical originário de seu núcleo familiar, ainda que apresente pouco conhecimento ou tenha dificuldade de se expressarem, certamente poderão contribuir através das atividades de musicalização propostas pelo professor, cujos exercícios alegres e interessantes possibilitarão aos alunos externalizarem o que já sabem e se interessarem pelo compartilhamento de conhecimento aos colegas. Ressalto que o trabalho de musicalização na sala de aula abre aspas não se limita a cantar em sala de aula é necessário discutir o tema da canção a ser cantada ouvir o que as crianças querem dizer o que entendem e se tem alguma canção para sugerir sobre o assunto pertinente àquele momento da aula fecha aspas Godoy 2011 O mesmo autor supracitado ainda salienta o valor da música enquanto ferramenta didática para promover o desenvolvimento das crianças ressaltando que para isto esta prática precisa ser planejada e contextualizada em função de muitas vezes os professores não terem informação específica na área de música para lecionarem na educação infantil a musicalização neste período está fortemente relacionada à cultura e aos saberes vinculados às experiências pessoais dos professores e inclusive em algumas vezes até no senso comum fecha aspas desta forma a música como componente curricular obrigatório poderá democratizar o acesso à educação musical contudo a orientação de trabalhar na educação musical considerando os aspectos culturais dos alunos seu meio e a música como base da interação entre as outras disciplinas curriculares não é recente pois já foi mencionada a partir da metade do século XX junto à evolução da educação infantil apresentada como instituição educativa Godoy assim assim o educador tem um papel especial a desenvolver levando a criança a descobrir analisar e compreender estes ritmos por diversos meios entre eles dois pontos a observação instrumentos musicais o teatro a dança o folclore vale lembrar que a infância é um momento de descobertas de conhecimento bem importantes para o desenvolvimento das crianças em vários aspectos e a música tem potencial comprovado como facilitadora deste processo que envolve as áreas cognitivas psicomotora linguística afetiva e social 5.4 BNCC e suas implicações na prática pedagógica a importância das atividades de musicalização no contexto da educação infantil é inegável dado seu potencial de influenciar positivamente o desenvolvimento da criança em vários aspectos tais como linguagem raciocínio concentração e movimento além de impactar diretamente nas habilidades físico sinestésica espacial lógico matemática e verbal ou seja várias áreas importantes do corpo físico e psíquico são ativadas ao iniciar o contato com a música além disso as atividades musicais possibilitam que as crianças expressem sentimentos e pensamentos que não conseguiriam externalizar por meio de palavras existe uma recomendação do ministério da educação MEC que para além das noções principais de música os sons dos instrumentos de orquestra também e também dos cantos cívicos nacionais os alunos sejam estimulados a aprenderem cantos ritmos danças e sons de instrumentos regionais e folclóricos com o intuito de apreciarem e valorizarem a diversidade cultural do Brasil Brasil 2008 a musicalização fornece a criança múltiplos elementos para descobrir explorar e reencontrar seu corpo físico assim o educador precisa estimular seus alunos a reconhecerem-se como seres capazes de perceber ouvir movimentar e interagir com os outros e com o mundo que o rodeia desenvolvendo habilidades e comportamentos criativos e críticos importantes para sua formação portanto não só o professor mas toda a escola precisa incentivar a criança a produzir música permitindo-a experimentar compor interpretar manipular e criar a partir do que já se conhece ou do material sonoro disponível no ambiente em que se encontra oportunizando com esta atividade a construção de um senso crítico que a leve a construção musical portanto trabalhar a atividade de cantigas parlendas e rimas na educação infantil torna-se imprescindível para um aprimoramento motor e rítmico da criança potencializar este desenvolvimento nessa fase é bem importante pois na idade pré-escolar a criança de forma fácil aqui o texto está errado vou tentar corrigir aqui pois na na idade pré-escolar a criança forma o de forma fácil o seu gosto e prazer pela música e pelo movimento que que ela permite desculpa pessoal estou tendo que provisar porque o texto está cheio de erros entretanto para além dos benefícios já citados a música é um recurso potencializador para desenvolver e aperfeiçoar a concentração a ampliação de vocabulário e também na valorização das tradições culturais o professor deve desenvolver a sensibilidade para perceber para perceber e também construir momentos de oportunidades diárias para inserir no seu dia a dia o lúdico para tornar a aprendizagem significativa e prazerosa para as crianças lembrando lembrando que a musicalização poderá ajudar e muito nesta questão pois de forma prazerosa apresenta o conteúdo permitindo sua exploração e construção de um conhecimento sólido além de permitir o desenvolvimento de diversas habilidades a partir do prazer de brincar com as palavras rimas e sons a base nacional comum curricular para a educação infantil BNCC foi homologada em 2017 pelo ministério da educação e trouxe consigo várias discussões no campo das políticas públicas e também na prática dentro das escolas A base nacional comum curricular para a educação infantil BNCC foi homologada em 2017 pelo ministério da educação e trouxe consigo várias discussões no campo das políticas públicas e também na prática dentro das escolas em suma dois pontos abre aspas A BNCC é um documento plural contemporâneo e estabelece com clareza o conjunto de aprendizagens essenciais e indispensáveis a que todos os estudantes crianças jovens e adultos têm direito com ela redes de ensino e instituições escolares públicas e particulares passam a ter uma referência nacional obrigatória para a elaboração ou adequação de seus currículos e propostas pedagógicas fecha aspas Brasil 2017 B em linhas gerais a BNCC 2017 propõe a definição e conhecimentos que considera essenciais que os estudantes precisam ter acesso gente o texto aqui está cheio de erro eu vou tentar corrigir aqui vamos lá em linhas gerais a BNCC 2017 propõe a definição dos conhecimentos essenciais que os estudantes precisam ter em relação à educação infantil até o final do ensino médio em qualquer parte do Brasil desta forma a desafiadora proposta vislumbra a possibilidade de estudantes das diferentes regiões do país terem os mesmos direitos de aprendizagem nas respectivas séries escolas a partir da compreensão do que se propõe neste documento muita coisa precisa ser realizada para que a proposta se torne realidade nas escolas brasileiras o quadro um apresenta um resumo das aprendizagens de acordo com as faixas etárias que envolvem as atividades de musicalização conhecer estas referências pode auxiliar na construção do planejamento das aulas direcionadas às idades específicas quadro um aprendizagens relacionadas à musicalização na educação infantil com base na BNCC aprendizagem de acordo com a faixa etária bebês 0 a 1 ano e 6 meses 1 explorar sons produzidos com o próprio corpo e com objetos do ambiente 2 explorar diferentes fontes sonoras e materiais para acompanhar brincadeiras cantadas canções músicas e melodias crianças crianças bem pequenas 1 ano e 7 meses a 2 anos e 11 meses 1 criar sons com materiais objetos e instrumentos musicais para acompanhar diversos ritmos de música. 2. Utilizar diferentes fontes sonoras disponíveis no ambiente, em brincadeiras cantadas, canções, músicas e melodias. Crianças pequenas, 3 anos a 5 anos e 11 meses. 1. Deslocar seu corpo no espaço, orientando-se por noções como em frente, atrás, no alto, embaixo, dentro, fora, etc. ao se envolver em brincadeiras e atividades de diferentes naturezas. 2. Identificar e criar diferentes sons e reconhecer rimas e aliterações em cantigas de roda e textos poéticos. 3. Utilizar sons produzidos por materiais, objetos e instrumentos musicais durante brincadeiras de faz de conta, encenações, criações musicais, festas. 4. Reconhecer as qualidades do som. Abre parênteses. Intensidade, duração, altura e timbre. Fecha parênteses. Utilizando-as em suas produções sonoras e ao ouvir músicas e sons. 5. Inventar brincadeiras cantadas, poemas e canções. Criando rimas, aliterações e ritmos. Fonte Brasil 2017. Com adaptações das autoras. A partir das aprendizagens relacionadas à musicalização na educação infantil, propostas de acordo com as diferentes faixas etárias, com base na BNCC 2017, o quadro 2 apresenta algumas propostas pedagógicas que os educadores poderão desenvolver em sala de aula ou em áreas externas da escola. Quadro 2. Proposta de atividades de musicalização para educação infantil. Atividade. Painéis musicais ou sensoriais. Descrição. Consiste em construir um painel juntamente com as crianças, com instrumentos musicais ou fotos de instrumentos, com o propósito de aguçar nos pequenos a noção de ritmo e música, quanto coordenação motora fina e o sensorial da criança. Atividade. Produção de instrumentos musicais. Descrição. Esta atividade visa explorar a criatividade para confeccionar instrumentos que emitem sons dos mais diversos materiais, sobretudo incentivando a utilização de recicláveis, tais como tampinhas de garrafas, latas, caixas, palitos, dentre outros. Além de trabalhar a noção de ritmo e som, coordenação motora fina, sensorial da criança, também desperta a consciência para o descarte correto dos produtos descartáveis. Atividade. Movimento corporal e ritmo coordenado. Descrição. Nesta atividade, a criança acompanha o ritmo da música ao colorir um papel de maneira rápida, devagar, suave ou pesada, prestando atenção nas batidas do som da música proposta pelo professor ou escolhida pelas próprias crianças. Atividade. Movimento corporal e ritmo improvisado. Descrição. Para esta atividade, será estimulada a criatividade diante da improvisação, pois, diante de caixa de material reciclável, diversos... Gente, o texto aqui está tão difícil, que eu vou tentar corrigir aqui. Para esta atividade, será estimulada a criatividade por meio da improvisação, diante da caixa de material reciclável, diversos materiais para produzir sons diferentes. O aluno deve pegar um objeto e começar a batucar de acordo com a música que é cantada pela professora, observando os movimentos realizados pela mesma. Cinco. Cantigas infantis, rimas e parlendas. Descrição. A utilização desses recursos durante uma atividade prazerosa poderá ser realizada de forma divertida e prazerosa, envolvendo as crianças da seguinte forma. Dois pontos. Um. Colocar o nome das brincadeiras em palito grande de sorvete ou palitos de análise médica em garganta e pedir que a turminha escolha a brincadeira. Dois. A utilização de imagens das cantigas e parlendas no lugar do nome e a brincadeira de adivinhação antes de começar a brincadeira propriamente dita. Três. Construir em tamanho grande um cubo ou vários dependendo da quantidade de brincadeiras. Com os nomes das parlindas ou músicas e solicitar que uma criança ou grupo de crianças jogue o cubo para definir a brincadeira que será escolhida. Quatro. Elaborar juntamente com as crianças flashcards com as imagens de cada música para que não esqueçam de nenhuma no momento de cantá-las. Ou os leve prontos para a sala de aula para que as crianças escolham a brincadeira de acordo com os cartões. Fonte. Elaborada pelas autoras. Dois mil e vinte. Conforme percebido no quadro dois, a musicalização pode ser utilizada de diversas formas. A partir da exploração de atividades diferentes, almejando como objetivo principal o desenvolvimento pleno da criança, coligando a música e seus diversos elementos aos conteúdos que compõem o currículo da educação infantil. Vale ressaltar que, mesmo que o professor encante o aluno com tais atividades, abre parênteses, canto e manuseio de instrumentos, fecha parênteses, e que ele vislumbre até seguir carreira na área artística. Deve ficar bem claro para o docente que o ato de cantar, trabalhar a música ou tocar algum instrumento musical não se resume a este propósito. Propondo uma reflexão interessante com a comparação de concepções diferentes sobre o tema que estamos tratando neste item, Brito 2003 reuniu informações sobre conteúdos e estratégias que nos mostram, de um lado, o posicionamento pedagógico relacionado à concepção tradicional da educação musical na educação infantil, e, de outro, uma visão. Aqui o texto está errado, vou tentar corrigir aqui. Uma visão sobre quais são os atuais posicionamentos da concepção construtivista aplicada à mesma etapa. O quadro 3 proporciona uma reflexão bem interessante para o educador musical, mas também para qualquer professor que gosta de se autoavaliar, verificando constantemente se suas ações estão embasadas em concepções tradicionais ou atuais. Quadro 3, comparativo entre as concepções metodológicas, tradicional e construtivista. Concepção, aliás, como é que eu vou ler esse texto aqui? Porque é um quadro aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou numerar aqui, porque pela numeração dá para fazer a correlação. Vamos lá, deixa eu marcar aqui. Concepção tradicionalista. 1. Atividades musicais que enfatizam a reprodução. 2. Fazer e ouvir sem refletir. 3. Exercícios de discriminação auditiva ou reconhecimento de qualidades do som, como fins em si mesmo. 4. Canções de comandos, utilizadas como forma de criar ou reforçar comportamentos, comemorativas e ou informativas. 5. Instrumentos de bandinha, como única possibilidade de contato com materiais sonoros. Énfase na reprodução. De modo geral, as crianças tocam, mas não escutam. O professor ou professora ensina a tocar e sempre determina o que e como se toca. 6. Repertório musical limitado à produção infantil, a despeito de sua qualidade e aos sucessos veiculados pela mídia. 7. Submissão da música aos conteúdos considerados prioritários. 8. Fazer musical, que se considera o contexto global dos conteúdos desenvolvidos nas outras áreas do conhecimento. 9. Integração entre música e movimento, restrita à realização de gestos marcados pelo professor. 10. Canções com gestos e danças com coreografia marcada. Agora vamos para a concepção construtivista. 11. As atividades musicais que integram reprodução, criação e reflexão. 12. Refletir sobre o fazer e também sobre o apreciar. 13. Percepção das questões relacionadas ao som e à música inseridas em contextos de realização musicais. 14. Invenção e interpretação de canções como meio de expressão e exercício musical. 15. Contato com brinquedos sonoros, instrumentos regionais, artesanais, industrializados, de outras culturas, pedagógicos, etc. 16. Estímulo à pesquisa de timbres, modos de ação e produção dos sons. 16. Construção de instrumentos musicais. 17. Elaboração de arranjos junto com as crianças. 16. Repertório musical que parte da legítima música da cultura infantil e que procura integrar variados gêneros e estilos musicais de diversas épocas e culturas. 17. Integração entre as áreas, visando favorecer a construção do conhecimento de modo geral, sem deixar de lado as questões específicas da linguagem musical. 18. Inserção de projetos musicais em sintonia com o desenvolvimento global dos conteúdos trabalhados. 19. Respeito à expressão corporal de bebês e crianças. 20. Estímulo à improvisação e à criação de movimentos. 20. Consciência corporal. 20. Fonte. Brito 2003. Infelizmente, conforme explicado no quadro 3, é possível ainda que percebamos que em muitas escolas prepondera a concepção de ensino tradicional sobre a educação musical, resumindo a musicalização à repetição de músicas e imitação de gestos pré-estabelecidos. 20. Com base em seus estudos, Brito 2003 confirma as ideias apresentadas quando afirma que... 2. Abre aspas. 3. Ainda percebemos fortes resquícios de uma forte concepção de ensino que utilizou a música, ou melhor dizendo, a canção, como suporte para a aquisição de conhecimentos gerais, para a formação de hábitos e atitudes, disciplina, condicionamento da rotina, comemorações de datas diversas, etc. 4. Os cantos, ou musiquinhas, como muitos ainda insistem em dizer, eram quase sempre acompanhados de gestos e movimentos que, pela repetição, tornavam-se mecânicos e estereotipados, automatizando o que antes era, ou poderia vir a ser, expressivo. 5. Brito 2003. Ressaltam-se que compreender o papel da música na educação infantil é um passo importante para uma reconstrução do fazer musical no contexto escolar, sobretudo junto à primeira infância, permitindo que o canto deixe de ser uma ação mecânica, dando espaço para a gama de possibilidades de utilização da música como poderosa ferramenta pedagógica para o desenvolvimento da criança. Assim, será possível conceber as atividades propostas na musicalização pela ótica de Simmerman, que, de forma poética, que, de forma poética, mostra que, são elementos que preparam o terreno fértil em que cairão as sementes do saber, pois a criança que pratica atividades artísticas tem mais facilidade em aprender, atingindo, assim, seu desenvolvimento pleno. Diante das informações apresentadas no quadro 3, seria um desperdício não usufruir de todo o potencial da música e dos benefícios que ela pode proporcionar ao desenvolvimento da criança e, consequentemente, do professor. Assim, educador, enquanto mediador das atividades musicais em sala, precisa utilizar das diversas possibilidades da musicalização para propiciar situações em que a criança desenvolva e amplie seu potencial criativo, estimulando seu gosto estético e ampliando sua visão de mundo. Vamos pensar. Como as mudanças ocorridas no desenvolvimento da sociedade de forma geral? Será que somente a formação do professor em nível médio ou magistério seria o suficiente para acompanhar o desenvolvimento das crianças crianças da educação infantil? Fique atento. Abre aspas. A formação continuada garante e permite o contínuo reformar-se do profissional, sua constituição como pessoa e operador social, de modo a trilhar um constante percurso e processo de ensinar e aprender. Consequentemente, evitando a cristalização de ações, comportamentos e modos de ser, traço, pensar, traço, agir. E fecha aspas. Vazlavik et al. 2013. Busque por mais. O vídeo mostra Marcelo se ralva sobre atividades lúdicas. O vídeo apresenta a importância da brincadeira para o desenvolvimento. desenvolvimento das crianças. A brincadeira saudável, no entanto, exige alguns cuidados básicos e pode ser um excelente recurso a ser utilizado em sala de aula e em casa. Encerra-se aqui a unidade 5 do curso de Lúdico e Musicalização na Educação Infantil. Lúdico e Musicalização na Educação Infantil. Unidade 5 do curso de Lúdico e Musicalização na Educação Infantil. Obrigado.